Meu nome é Edmilson, sou aposentado e há mais ou menos há um ano atrás, por sugestão do meu filho, eu comecei a estudar mercado financeiro. No começo, como não tinha muito conhecimento, fui para um simulador, tive alguns bons resultados, resolvi passar para a conta real. Foi aí que eu percebi que eu não estava nem um pouco preparado para isso. Eu conheci o programa Take Preach Automatizado, dos Andrés, e logo de cara eu percebi que ali estava uma das melhores formas de analisar o mercado, através da leitura de fluxo de ordens, onde eu iria conhecer os meus oponentes, a forma que eles atuavam, que eles atuam, e dentro desse contexto, dentro do cenário que se formou, eu tenho uma visão melhor de como executar a minha operação. O curso me ajudou bastante e continua me ajudando, não só na forma de analisar o mercado, mas também eu enxergo como um aposentado, uma oportunidade de retornar para o mercado de trabalho, com uma atividade que me permite a liberdade de trabalhar em qualquer lugar. Quero agradecer imensamente aos Andrés, um dia irei agradecê-los pessoalmente por esta oportunidade. Muito obrigado!